Exibindo o cinturão da Iris Fighting Championship, conquistado em França em maio último, The Wolf chegou esta terça-feira a Luanda, quatro anos depois, desde a sua última vez, em solo pátrio. E na manhã desta quarta-feira foi recebido em audiência pelo primeiro secretário nacional da JMPLA. Com o também deputado, o atleta de artes marciais mistas abordou sobre a sua compacta e vitoriosa carreira. De Marte Pena caracterizou o encontro de bastante produtivo. Foi um momento incrível porque acho que nesse momento teremos mais oportunidades de crescer o esporte, não só o esporte de artes marciais mistas, mas também mostrar que todos nós teremos agora o apoio do governo e as companhias também públicas e privadas. Acho que esse é o próximo passo que precisamos ter mais apoio e conseguimos chegar mais no alto nível. Então acho que com esse encontro vamos abrir mais portas e teremos mais atletas angolanos a darem o seu melhor fora do país. The Wolf, ou Lobo como também é chamado, disse igualmente que vai continuar a lutar em prol da pátria e encorajar os demais jovens a elevarem o mais alto possível o nome de Angola. Sempre foi um objetivo de ser, não só ser campeão africano, mas sim campeão mundial. Eu gosto de ver angolanos a vencer, gosto de ver a minha bandeira em cima. Então esse é o meu objetivo, sempre ser o melhor, não quero só competir para ser o número 2, quero ser o número 1 e obviamente ser o número 1. Mostrar que Angola também tem o potencial de ser, está no topo de tudo. Então esse é o meu objetivo. Refira-se que Demar Pena conquistou em maio deste ano o seu 13º título em 14 finais disputadas, sendo o maior atleta de MMA do país e dos melhores do mundo. Por seu turno, o líder da maior força juvenil do país, que a parte de Demar Pena também recebeu em audiência, dois jovens angolanos presidentes de duas academias de futebol, fez um resumo do encontro. Este é um verdadeiro jovem, patriota, um cidadão que ama o seu país e que promove a cidadania a nível internacional. Portanto, é um jovem que conquistou vitória no desporto MMA e nós, enquanto organização juvenil do partido que governa, nos juntamos ao jovem para apresentarmos o nosso encorajamento, o nosso total apoio, no sentido de continuar com esta força e elevar cada vez mais o bom nome de Angola. O Crespiniano dos Santos garantiu, por outro lado, que todos os esforços serão enviados para que se concretize o sonho de Demar Pena, que é realizar o combate em Angola. Enquanto o JMPLA fazer a advocacia necessária junto dos ministérios competentes, no caso o Ministério da Juventude do Desporto, para que de facto possa encontrar algum mecanismo de tornar realidade o sonho do nosso bom jovem, o Demar Pena, um jovem incansável e que pensamos que deve merecer o apoio de todos nós, enquanto jovens e também enquanto angolanos. E vamos trabalhar para que este desejo, este anseio do nosso grande vencedor, seja uma realidade. E temos a plena certeza de que vamos conseguir fazer com que, de facto, seja realizado em Angola um combate e que será o vencedor o nosso jovem Demar. Primeiro secretário-nacional da JMPLA, Crespiniano dos Santos, recebeu na manhã desta quarta-feira em audiência o atleta angolano de artes marciais mistas Demar Pena, com quem abordou sobre a carreira, bem como os seus projetos pessoais, que têm carteira para desenvolver em Angola. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.